Olá, está começando Estação Canoas, o programa que Canoas se vê na TV. E você sabia que na maior cidade da região metropolitana é possível fazer exercícios em meio à natureza, ouvindo o barulho dos pássaros e de graça. Você vai conhecer agora o programa de lazer, atividade física e saúde. O objetivo do programa é orientar atividades físicas para diminuir o sedentarismo, melhorar os níveis de saúde e aumentar o bem-estar das pessoas. Como é que ele funciona? Ele funciona de segunda a sexta, nas nossas oito unidades operacionais que temos. E a gente também abriu três polos de lazer. Mas a pessoa sempre faz duas vezes por semana. Duas vezes a atividade, ou segunda e quarta, ou terça e quinta. Quais atividades são oferecidas? Ginástica para adultos, ginástica terceira idade, caminhada orientada. Temos o ticum, que também é uma ginástica chinesa que acontece nessa unidade. Os classes hoje também são vistos por muitos integrantes como uma forma de transformação da vida. Até nós temos casos assim, né, de algumas senhoras, né, que colocaram a terceira idade do Grupo São José com o professor Ney, que abriu os braços na hora da atividade e dizem assim, professor Ney, o senhor me trouxe a minha vida de volta. Todo mundo deveria participar porque a gente renova a vida, consegue amizades. É muito importante para a saúde, para não ficar só, né? Eu venho para não ficar só em casa. Eu abri mais a minha mente, comecei a estudar de novo. Como fazer para participar? Telefona para o local, combina com a coordenadora, ou procura o local em si, procura a atividade que gostaria de fazer, a hora que tiver, e o programa é totalmente gratuito. Beijo para vocês. Minha sugestão para a Canoza é que o pessoal coopere mais com nós, né, aqui na cidade, eles atiram o lixo na rua, na praça. Eu digo para eles não atirarem, eles dizem que tem eu para limpar. Eu acho que se cada um fizesse a sua parte, seria melhor, né? Eu gostaria que as pessoas me ajudassem a colocar o lixo nas lixeirinhas, que cooperassem comigo e me ajudassem também. Não teria aqueles entupimentos de boeiro, essas coisas, né, boca de lobo. Uma cidade limpa não só faz bem aos olhos, como levanta a autoestima da população e também é uma questão de saúde. E por isso, uma parceria entre a Guarda Municipal e a Fiscalização dos Serviços Urbanos começou esta semana uma ação de combate aos focos de lixo. Pelo menos 52 focos de lixo em situação crítica são alvos de um projeto parceiro entre a Guarda Municipal e a Fiscalização dos Serviços Urbanos. Desde segunda-feira, uma equipe formada por dois agentes e um fiscal está realizando rondas com o intuito de coibir o descarte de resíduos em locais abertos da cidade. A dinâmica, em um primeiro momento, se dá com abordagens educativas, com instruções sobre os problemas de jogar lixo na rua. Em um segundo momento, caso não surta resultados, será emitida multa. Para nós é uma dificuldade muito grande quando o pessoal começa a largar esse material na rua. Isso dá uma despesa enorme ao erário público e vem, de uma maneira ou de outra, prejudicar também a saúde e a comunidade. Cada limpeza chega a custar R$ 1.500,00, sendo que muitas vezes o único local tem de ser limpo até cinco vezes em um só mês. A partir de agora, a equipe fará a ronda diariamente em dois turnos e visitarão aproximadamente 20 locais. A Secretaria de Segurança Pública e Cidadania está qualificando o projeto de combate aos focos de lixo através do videomonitoramento. A nossa ideia é fazer um levantamento prévio, ter o conhecimento da cidade em todos os locais de lixo regulares e atuar em cima desses locais no sentido de coibição desses lixos regulares. Canoas possui quatro unidades distritais de pronto atendimento, uma em cada quadrante da cidade. E você, sabe o que significa uma UDPA? Hoje nós vamos explicar. Nós estamos na UDPA do bairro Niterói e ao meu lado a paciente Elisângela, que veio procurar atendimento porque não está se sentindo bem. O que você tem, Elisângela? Falta de ar, febre, náusea, dano no corpo. E nós vamos acompanhar como se dará esse atendimento. Elisângela Silva. Após se identificar na recepção, a Elisângela está agora na sala de acolhimento e classificação de risco, onde ela vai receber o indicativo da urgência do seu atendimento. A sua classificação, conforme o nosso protocolo, ela é azul, que o tempo de espera é aproximado de 240 minutos. Após passar pelas etapas anteriores, a Elisângela agora está sendo atendida por um médico aqui no consultório. Essa etapa demorou cerca de uma hora. Bom, a Elisângela acabou de ser atendida e o diagnóstico foi de um quadro gripal. E aí agora ela foi encaminhada para a farmácia básica, que fica junto com a UDPA aqui da Niterói, para retirar o seu remédio. Deus não desiste de você, pode o mundo inteiro te deixar. Ele não desiste de você, pode alguém tentar te condenar. Ele é advogado para te defender, mesmo quando alguém te humilhar. Jesus é um consolo para você, e Ele tem poder. Deus não desiste de você, e quer abençoar a tua vida. E tudo que perdeu vai devolver, e aquele que te viu... A gente fica por aqui, mas o Estação Canoas volta no próximo sábado, sempre às 9 e 10 da noite. Não vai esquecer. Tchau. Eu vou ser de pé e abençoado, e ainda ter quem aplaudir você.